Olá Lidonas, tudo bem? Comigo está tudo ótimo. Bom Lidonas, o vídeo de hoje é dessa make linda, maravilhosa com um sorteio maravilhoso que eu sei que vocês gostam. O primeiro sorteio será para o canal aqui no YouTube e o segundo sorteio será para o Instagram, para o meu Instagram. Então Lidonas, eu quero agradecer pelo carinho de vocês por vocês me acompanharem desde o início e podemos estar crescendo juntas. Muito obrigado por vocês estarem sempre presentes aqui comigo. Então nada mais do que agradecer e presentear alguns de vocês antes de decorrer o vídeo para mostrar essa maquiagem linda, maravilhosa que eu fiz para você, especialmente para você, que eu estou amando usar esses tons marrons nos meus olhos. Mas ultimamente estou fazendo muito essa make. É uma make mesmo bem usável e fácil de fazer com esse batom aqui, lindo, maravilhoso mas você pode optar por outras cores de batons que você goste. Então antes de começar o tutorial dessa make quero mostrar para vocês o primeiro prêmio que será aqui do canal. Essa paleta linda, maravilhosa da Umba Decay. Esse é o primeiro prêmio com essa linda paleta de sombra da Umba Decay. Essa paleta linda, maravilhosa de blush. Vou mostrar aqui para vocês. Aqui é o plásticozinho. Está descendo. Essa paleta linda, maravilhosa. Esse carimbo de delineado da Vamp Stamp. Gente, essa marca aqui, esse carimbo é réplica que eu comprei no AliExpress. Então, para a primeira ganhadora ou ganhador será esse carimbo também, junto com essas duas paletas que eu mostrei. Mais dois batons da Kiko, que eu vou mostrar aqui para vocês. Primeira cor. A segunda cor, gente, que eu vou mostrar aqui para vocês. Por último, esse kitzinho de pincéis, que o design dele é de sereia. Eu amei. Comprei também no AliExpress. Então, é a paleta da Umba Decay, a paleta de blush, dois batons da Kiko, o kit de pincéis de sereia e o carimbo de delineador. Então, esse primeiro prêmio é para o canal aqui. Então, lindonas, para você concorrer ao primeiro prêmio, você precisa ser inscrita no meu canal. Se você não é inscrita, se inscreve no meu canal, comenta aqui embaixo e dá um like no vídeo. Então, você tem que deixar aberto o seu canal para ver se realmente você é inscrita aqui no meu canal. Vamos para o segundo prêmio. O segundo prêmio, gente, é no meu Instagram. Então, quem não me segue na minha rede social, no meu Instagram, corre lá, me segue para concorrer o segundo prêmio. Se você não gostou do primeiro prêmio, você pode ser que você goste do segundo prêmio. E você me pergunta, Bebel, eu posso participar dos dois? Com certeza, você pode participar aqui do canal e pode participar também lá no meu Instagram. O primeiro vai ser essa paleta aqui, dessa marca Revolution, que é a paleta de sombras, várias cores, neutra e vibrante, do jeito que você gostar. A segunda paleta é essa daqui, paletas de contorno, blanche e iluminador. Olha que paleta linda, gente. Aqui são os iluminadores, aqui no meio são as duas linhas de blanche, duas fileiras, né? E aqui são todas de contorno. E você pode usar também como pó para o seu roxo, gente. Ui, é uma paleta, quase que eu vou roubar uma paleta linda e maravilhosa. É, dois batons da Kiko. Vou mostrar as cores para vocês. Olha. Olha ali, donas. E por último, esse kit de pincéis maravilhoso, bem bonito mesmo, que eu estou sorteando com o segundo prêmio, que é no Instagram. Para você participar do prêmio do Instagram, você precisa me seguir, curtir a foto e marcar cinco, cinco amigas no meu Instagram. Ou seja, vocês precisam marcar cinco pessoas na foto que eu irei pôr, que é a foto do sorteio, né? A maquiagem com o sorteio. Tá bem explicado. Também eu vou pôr a foto lá no meu Instagram e vou explicar bem direitinho. Ok? Então, eu espero muito que vocês participem. Se você não tiver Instagram, você já tem uma chance de concorrer aqui também. E dia 10 sairá o resultado das ganhadoras ou ganhador que ganhou aqui no YouTube e lá no Instagram. No Instagram, eu irei publicar a foto lá no Instagram. No dia 10 de março, sairá o resultado. Então, lá no Instagram. E aqui eu farei um mini vídeo mostrando a ganhadora também. Tudo no dia. Então, vocês continuem aí me assistindo para vocês seguirem o passo a passo dessa make que você vai amar de verdade. Porque está muito fácil e sem contar que as make que eu usei nessa maquiagem, você pode encontrar no Instagram da Bel... É, sempre eu engancho, gente. Belts, Belts Makes Fortaleza. Lá tem vários produtos importados e que vale a pena sim você conferir e dar uma olhadinha. Principalmente as pessoas, as meninas que me assistem daí de Fortaleza. Vamos lá, gente. Vamos seguir aí o vídeo e não deixe de participar do sorteio. Ligando, eu vou começar a aplicar esse corretivo na minha pálpebra. Eu já tinha colocado um pouco e vou colocar, gente, a minha sobrancelha. E vou espalhar bem. Espalhando bem. Vou vir com a minha esponja, vou dando batidinha para selar esse corretivo na minha pálpebra móvel. Venho com esse pó, é da quem disse Berenice, com o pincel e vou selar também o corretivo. Vou vir com o meu gel de sobrancelha. Vou dar só uma correçãozinha nela. Agora irei usar essa paleta linda, maravilhosa, que eu amo e que vocês podem encontrar na... Bel... Como se chama? Bel... Como se chama? Belts Makes Fortaleza no Instagram. Gente, essa paleta é linda e faz várias makes babadeira. Com o pincel de esfumar, eu irei aplicar essa cor aqui bem clarinha em toda a minha pálpebra e esfumando também. E agora irei aplicar essa cor aqui bem clarinha em toda a minha pálpebra. Os meus cílios inferiores debaixo. Agora irei usar esse marrom aqui. Ai, gente, essa câmera não tá focando direito. E vou dando batidinha aqui fora. E depois eu vou esfumando também essa cor para poder me ciclar junto com essa outra cor claro. Com o pincel limpo, eu irei dar uma esfumadinha, uma limpadinha, pra ficar bem tudo esfumado. Dou uma reforçada. Vou vir com essa cor dessa paleta. Não está focando. Esse pincel é cerda sintética. Como vocês viram aí que a câmera não estava focando. Mas eu usei essas cores claras e esse tom aqui marrom escuro. E agora estou iluminando a minha gente a sobrancelha. E vou vir com aquele primeiro pincel sujo. Com a cor clara, o marronzinho claro. E vou dar uma esfumadinha. Eu vou vir com esse meu pincel limpo. E vou dando a limpadinha. E vou esfumando também. Ajuntando tudo. Olha como ficou lindo, gente. Sempre essa mesma cor que eu iluminei. Vou vir aqui no cantinho interno. Fazer aquele jogo de luz. Puxando assim, pra cima. Ficar bem bonito. E agora, vou delinear os meus olhos. Agora eu vou clarear meus olhos na minha linha d'água. Esse meu lápis é o da Kiko. Vou usar minha máscara de cílio. Esse aqui é da Candice Berenice. E vou passar embaixo também. Vou deixar já preparado meus cílios portídeos. Essa cola que eu uso, gente, é da KISS. No Brasil tem ela. Aqui é de Fortaleza. Eu comprei ela na Cosbell. Lidonas, praticamente meus olhos estão prontos. Vou só esperar a cola secar. Mas vamos para a pele. Na minha pele eu irei usar esse primer da Vult. Esse aqui. Eu uso bem pouquinho, gente, porque ele deixa clara a minha pele branca. Então, é só um pouquinho. Acho que eu passei foi muito. Tirei um pouquinho. Desperdicei. Produto. Vou passando com a mão mesmo. Eu irei usar essa base da Ruby Rose da cor L2. Ai, gente. Gente, eu fiquei tão chateada com essa câmera. Vocês não têm noção. Fiquei muito, muito chateada mesmo. Devido que ela simplesmente... Não queria focar, gente. Vou usar meu corretivo da Kiko. Vocês encontram, gente, alguns produtos da Kiko no Instagram Belts Makeup Fortaleza. Vocês lá encontram várias coisas, não só da Kiko, mas várias coisas importadas. Agora eu venho com o meu pó pra selar tudo. Esse meu pó da Quem Disse veio com o meu contorno. Esse é da Debalme. Vou vir com esse meu pincel que eu comprei... No Brasil. Vou vir com o meu outro corretivo. Esse aqui é mais claro. É o 01 da Kiko. E vou iluminar toda essa minha área aqui, desses meus olhos. Agora eu vou passar o meu blush. Vou misturar esse com esse. Bem pouquinho. Agora eu vou vir com esse iluminador que eu estou amando em usar. Com pincel de vassourinha. E vou... Realçar mais ainda. Olha, gente, que lindo. E agora eu vou vir com esse batom da Bruna Tavares, que o nome é Cláudia. E vou passar. Depois eu vou colar meus cílios postiços. Então, Lidonas, o resultado ficou assim. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, cliquem em gostei pra mim. E não esquece de participar desse sorteio que eu estou fazendo pra vocês. E também ir lá no Instagram. Ok? Um grande beijo. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau, Lidonas. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.